E vai leite de coco na massa, pra você que quer fazer, começar a semana, enfim, dois ovos. Aí a gente tem um vidrinho de leite de coco, o leite de coco tem 200 ml, ó. Vou colocar aqui direto, 200 ml de leite de coco. Essa base é diferente, se você parar pra analisar, Lucas, sempre vai o leite ou vai água, né, Rê? E essa daqui é diferente, então vai leite de coco, dois ovos, um vidro de leite de coco. Aí a gente coloca aqui, ó, duas colheres de sopa, de sopa, hein, de óleo. Então duas colheres de sopa de óleo, aí a gente põe uma xícara de água, você pode ir misturando à mão, cada ingrediente. Essa daqui é a panqueca de coco. Edu, se eu não me engano, essa receita dá pra fazer igual que a gente fez com os nachos na semana passada com as panquecas, pra fazer um biscoitinho de coco, pra colocar pra assar em temperamento, porque ela fica já com gosto de biscoitinho de coco, sabe? Você falou, se eu não me engano, o que que você precisa ter pra gente fazer um teste, a gente pode fazer ao vivo. É, vamos fazer um teste ao vivo, só pra ter certeza. Porque se você não se engana, né, a gente tem que testar, né? É que geralmente o que a gente pensa, graças a Deus dá certo, mas é legal testar pra mostrar pra vocês, pra vocês não terem a pena. Aqui uma colher de essência de baunilha, ou como você fala, Lucas, o excesso de baunilha? Foi em pó e por dois, três, não tem problema. O excesso de baunilha. Aí a gente tem uma xícara de farinha de trigo aqui nessa base, então a gente começa do líquido essa pra... Depois colocar aqui a farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo aqui, junto aqui, e a gente mistura, tira todos os gruminhos. Não precisa de batedeira, não precisa nada, você faz à mão. Aí misturamos aqui, ó. Aqui já tá bem lisinho, você pode acrescentar o coco calado, que pode ser fresco ou não. No total, meia xícara basta. E depois você pode colocar um leite condensado, que é bem light essa daqui. É. Doutor Eduardo ia gostar dessa receita aqui, hein? Eu falo dele agora. É incrível, né? Vocês são demais. O que vocês acham aqui, ó? Tá mais ou menos daqui, Renato? Tá ótimo. O que você acha? Tá incrível. A textura da massa é... Aqui tem um truque, ó. Você vem rodando aqui, ó, Lucas. Vem rodando aqui até ela parar de rodar, ó. Presta atenção. Vem rodando aqui, ó. Você de casa também, ó. Você vai rodando ela. Aqui ela tá no fogo alto, né? Fora do fogo, praticamente. Mas a panela tá quente, ó. Você vem rodando ela aqui e vai fazendo esse movimento até ela parar de rodar. Aqui a tapioca de coco a gente vai tirar, ó. Tirar só pra você ver aqui, ó. Que fácil. Só porque eu falei, não foi tão fácil, mas foi, ó. Pronto. Aí você solta aqui, ó. Que belezinha, ó. Facinho de fazer. Aqui, ó. Colocar um pouquinho de queijo. Pode ser o queijo meia cura? Isso. Vou pegar lá o gratinator. Calma aí. Ah. Pra gratinar dentro. E ó que eu ia falar isso. Ah, você sempre, né? Você percebe que eu já fui gordinho, né? A chipa. Ó, a chipa a gente vai fazer daqui a pouquinho. A dona Márcia agradeceu. Ela acompanha todo dia o programa. Que legal. Que demais. Essa chipa é maravilhosa. Falando sério. É a receita pra vocês fazerem em casa. Vale muito a pena. Aí dá a gratinadinha. Agora a gente coloca coco. Uh. Aí se você quiser colocar por fora depois pra decorar, pode. Pode, pode. Vou colocar só um leite condensado aqui que eu vou com a banana. Se é gordinho, tem que ser gordinho mesmo. A gente tem uma sobremesa. A gente tá falando da sobremesa, tá? É. É. Aqui, ó. A gente tem uma sobremesa maravilhosa. Ó, dá pra dobrar, tá vendo? Ó, respondido. Sim. E agora? A gente põe isso aqui por cima. Isso. Aí tem um truque assim, em cima. Dá uma escorridinha e põe a banana. Depois do lado, ela vai escorrer de qualquer forma. Mas aí você põe menos aqui, ó. Deixa escorrer menos. Aí depois, se você quiser, você põe mais calda pra não sair escorrendo. Ainda mais num prato desse, né? É verdade. Quando o garçom vai levar pra mesa, fala aí. Já chega lá todo melado. Aí você pode fazer, tipo assim, servir pro cliente. Serve pro cliente ali, vamos ver. Aí você pega aqui, ó. Aqui, sua criação. A nossa. É, pode por aí. Nossa, nossa criação. Como você pediu, não vai comer tudo, hein? Não, não, jamais. Aí você bota só na frente do cliente. Daí qualquer coisa, ele se vira pra sair rastrando. Pra não cair fora do prato. Não é culpa sua. Não é. É culpa do cliente. Você imagina o garçom levar isso aqui e sair derrubando pra todo lado?